E, principalmente, Rodrigo, nessa fase aqui que estamos a ter uma queda generalizada no mercado das ações, talvez não é bom momento de comprar o Twitter, né? Não é nenhum momento de comprar e nem se posicionar tão cedo, né, Euclides? Eu acredito. E, assim, eu não vejo as ações do Twitter como algo bom para você ter em carteira, Euclides. É que eu, normalmente, eu, nas carteiras, eu tenho eu tenho vamos dizer assim, as ações que são os serviços essenciais, né, que eu vejo, sabe, Euclides? Banco, empresas de energia, empresas de petróleo, petroleira, empresas de saneamento aqui no Brasil, eu vejo algo que realmente, né, Euclides, a gente sabe que daqui 10 anos ainda vai continuar existindo, daqui 20, 30, 40, 50 anos ainda vai existir. Então, eu sempre dou foco para esse tipo de ação. Eu nunca pego para tu ver que a única ação que eu saí fora da carteira foi a varejista Magazine Luiza e eu ainda saí num prejuízo. Se eu não tivesse assumido o prejuízo, eu nunca mais ia ver meu dinheiro, porque eu comprei a 27 e saí a 25 com prejuízo de 2 reais por ações, né? Tu vê que ela está, ela chegou a 2 reais. E a gente sabe que de uma varejista atirar uma ação saída de 25 e 27 para 2 reais, não vai voltar mais, Euclides. Defeita, né? Não vai voltar. Então, assim, eu sempre foco em serviços essenciais. Eu não vejo o Twitter como algo essencial. Eu vejo que a meta, assim, o Facebook pode crescer muito mais ainda, né? O que ele dominar muito mais ainda o mercado que a gente vê, ele vive comprando e não deixando, né? Na verdade, ele montou o monopólio, né? O Clíter. Então, assim, montou o monopólio. Mas eu não vejo a Twitter como uma ação boa para você ter em carteira.